O melhor que tá tendo Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo A favorita Quero presentear Com flores de remanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas Pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Vem viver comigo Vem viver comigo Usar o meu abrigo É verdade Eu asarnar hã